Agora eu peguei esses caras, velho, cadê? Onde eles vão cair, onde eles vão cair, ó lá. Aquela casinha ali, ali, ó, galpão, galpão, ó. Galpão tá embaçado, meu galpão, cara, ó, já coloquei, meu galpão. Não entrei não. Sai! Vocês vão, ó, não dá bom pra vocês não, hein. Ó o cara ali, ó, calma. Eita, fiquei preso. Olha lá o cara no meu galpão, cara. Ai, foi corajoso, viu? Fiquei paradinho, peraí. Errou! O cara entrou toda a janela, ó, arrombado aqui, ó. A marca é muito tiro! Eita, preula. Deu, ó. Vem cá, vem cá. Vocês falam, então, é. Eita. Tira ele, cara. Se eu morrer, ficar aqui perto, pego ele. Cadê o cara? Ali. Aí. Minha. Toma. É ela. O que? Ó lá, lá. Tem gente lá, ó. Vai ter um cara ali, ó. Ó lá. O molequinho ali ficou, bismado, hein. Ah, velho. Ficou fácil, né? Cadê, cadê? Quero mais, quero mais, quero mais. Ataque de dispersão inimigo iminente. Opa, voltaram aqui. Toma. Sim. Ah, velho. Tá abismado, hein. Vai me denunciar. Oi, set kill já. Caramba. Ó lá, lá. Já me deitaram. Eles tão mirando ali. Peraí, peraí. Ah, caramba. Toma na força. Peraí, peraí. Tem mais, tem mais? Cadê? Eu quero mais, quero mais. Caralho. Não dá força, bai. Meu galpão, cara. Meu galpão, pô. Sai! Ó, os caras querem entrar no meu galpão, velho, ó. É, acho que é assim. Que receitado, bicho. Ó lá, ó lá, ó lá. Ó lá. Ah, viadei mole pra ele agora. Vamos tentar, vamos tentar. Aquele, aqui, ó. Filho da puta ali. Achei, achei, achei os caras, achei os caras. Ai, ah, vou voltar aí em, Xavier. Fascado agora, hein. Eu voltarei. Errado isso aí. Tem um novo galpão aqui. Eita, o cara tá bem ali. Eita. Não vai tirando. Quem tirou nele? Ai. Peguei ainda. Ah, o maluco me deitou na B. Puta. Peguei os dois. Ai, ai, ai. Que isso? Ai, caramba. O sniper ali. Ah, vou voltar aí. Sniper kill. Filha da mãe, velho. Olha. Dá a prorrogação já. Agora que tá ficando bom. Bora, 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 bora. Vai, entra. Ah, não. Errr. Morreu! Bora lá, bora lá. Vai, 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 vai. Você consegue, você consegue. Oi? Dimo que não. Sai da frente, sai da frente. Tá? Vem cá, vem cá. Eu... E aí 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 Olha a língua E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ah, peraí, peraí Ah, tá com minha besta? Ah, não, ah, não, ah, não, não Ah lá, vamos ver se eu matei Morreu, morreu 25 kills? Tá bom, tá bom Ele é... E é isso aí, eu vou ficando por aqui Falou, até mais, valeu, é nóis Falou, e até outro dia